Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao PEC semanal na conta do Tio Pascoal. Dona Renata já está a postos e vamos lá, se você está assistindo no YouTube, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal que ajuda demais. Leôncio, brigadão pelo follow aí, meu querido, Deus abençoe, ajuda demais, mano, valeu mesmo. Tirei dois dida, Anilão, naquela vez que ela deu aquele giro de presente. Dois dida, duas pontas meio dida, fiquei feliz demais. Oi, eu que agradeço, Deus abençoe mesmo, ajuda nós demais, ainda mais tios, nós estamos no começo aí, ó. É uma galerinha da hora que cola com nós aí, que faz live também. Temos, meu tio Bura, o Shuma Galete, o Rafa Basta tem que estar aí, sucesso sempre, mano. Vamos juntão, e vamos sempre ir no caminho bem, trilhando e trabalhando, a esperança que um dia podemos vencer também, né? E eu ainda tenho um fiozinho de esperança aqui, que nessa última conta, pode surgir um check ou um drogba, mas é aquela esperança que a gente guarda no coração, né? Mas com todas as cartas eu estou ficando feliz em tirar, galera. É uma coisa muito legal, né? Eu não tirei nem uma carta repetida, gente. O futebol ainda não tem nenhuma carta repetida com essas... Porque você sempre, você vê que sempre passa uns meses, ela dá um presentinho, né? É isso mesmo, Rafa. O pack é legal, né? Eu faço, eu gosto de fazer assim, porque... Primeiro que a dona Renata gosta de fazer os packs. E outra que é o seguinte, é uma coisa que fica para fazer o vídeo para o YouTube, né? Eu não faço live lá, então o vídeo fica no YouTube. A galera gosta, passa, lava, visualiza. Muitos lembram, deixa um joinha que ajuda pra caramba. E assim nós vamos na luta aí, dia a dia. E aí galera, ó. Falta três aqui. Então foram 40 pack. Foi 10 pack, 10 bilhetes desses que ela deu em cada conta. 10 bilhetes desses que ela deu em cada conta. E só veio um jogador 3 estrelas até agora. Só falta dois. Boa noite, Manolo. Meu querido, seja bem-vindo. É, Li, garantia uma estrela, né? É verdade, mano. A garantia é porque não tem estrela zero, né, mano? Porque se não... Podia ter os 100 estrelas, né, mano? Imagina, se uma estrela já é uma carniça. Já imaginou meu tio Burra, o pano jogador, zero estrela, mano? Gastando 80 nível, mano. Meu Deus do céu. E não veio mesmo, né? Foi o último. 40 bilhetes desse, galera. Essa foi a quarta conta. 40 bilhetes, galera que tá assistindo no YouTube aí, ó. É a quarta conta, foram 40 bilhetes. E nesses 40 bilhetes, ela... Aqui tem todos, ó. É, aqui deu chique, hein? Vamos lá. Primeiro, o três estrela. Esse mesmo, hein? Primeiro, o três estrela, porque... É, é, Burra. 40 bilhetes, mano. Veio um jogador, três estrela. Aí, veio um três estrela. Aqui é básico, né, mano? Aqui é um packzinho três estrela, gratuito, VE. Vai ficar ali, vai servir um dia pra ele... Virar a ração. De repente, você precisa montar um time da liga que ele joga, ele vai. Ó, aqui tá os dois. Então, faz primeiro esse, depois o outro. Vamos ver quem vem, galera. Nessa conta tá completo os playoff de week da semana, hein? Quarenta bilhetes, fuleiro. São quatro contas, ela deu dez bilhetes em cada conta. Quem veio, quem veio, Superliga. Quatro estrela, quer dizer... Aquela butinada básica, mano. Esse aí não é aquele cara que veio no contrato selecionado, no passo de partida? É ele mesmo. Grande Valência. Muito goleador esse jogador, viu, galera? É verdade, mano. E é igual no outro lá. Tem jogador três estrela. Tem jogador... Tem jogador três estrela. Mas ela só mandou uma e duas. Quarenta bilhetes. Juntando as quatro contas. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Ah, ele tá no Inter, rá? Liga Espanhola. Cinco estrelas. É ele, o grandiosíssimo Gerard Moreno. Esse eu gostei, galera. Essa carta eu gostei. A gente tinha diferenciada. E... Teve um... Galera, teve um hype nessa carta aí na semana que veio. Vocês, não sei se vocês lembram. Eles... Olha lá, ó. Olha lá, ó. Não upa a velocidade dele, embaçada. Mas é o seguinte. Olha lá, finalização noventa e um. Que cada tiro é um... Uma furada de rede, mano. E vamos lá agora. Moleirão. Já pegou o tambor? Que... Rufem os tambores. É o último pack épico nas pontas do tio Pascoal. Vamos que vamos. A esperança nunca morre. Bora. Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem. Não mostrou liga porque é de seleção. E é ele. O grandiosíssimo... Xavi Alonso. E é isso aí, galerinha. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo no YouTube. Não se esqueça. Deixa seu like. Pack semanal. Nas pontas do tio Pascoal. Os vídeos sempre estarão aí pra vocês curtirem. Valeu? Tamo juntão? Beijo no coração. Uh! Olha o papo bravo do Buram. Tchau. Tchau. Tempo. Tchau. 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 Tchau.